LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI Uma pessoa que não deixa o like, não se inscreve no canal LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI Salve, cambada de que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês? Rapaziada, tamo aqui pra primeira vez novamente de novo Hoje nós vamos ver aqui coisas que são difíceis de encontrar Que se você encontrar aquela coisa, você vai ser muito sortudo, tá ligado? Que a probabilidade de você encontrar aquela coisa é de 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 de chances Esse áudio aí, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI, LÔ ENCONTREI Se popularizou, se popularizou, se popularizou, se popularizou, é, se popularizou Se popularizou, caramba, se popularizou, popularizou, se popularizou lá no TicTecco É de lá que nós vamos tirar esses vídeos aqui Então se você é novo aqui no canal, meu amigo, já deixa o like, se inscreve aí Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Mas antes de começar o vídeo, eu preciso contar uma história pra vocês Era uma vez, um garoto bem triste, ele não tinha amigos, não tinha ninguém pra conversar E ele não sabia mais o que fazer para sair dessa situação Mas isso tudo mudou quando ele conheceu o aplicativo Project Z Eu já falei do Project Z aqui no canal Ele é simplesmente o melhor aplicativo para você conhecer pessoas novas, fazer novas amizades Eu tenho um grupo lá no Project Z, onde a diversão e a zoeira rola solta lá Tem vários memes E eu estou sempre trocando uma ideia com vocês lá Salve rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bons, né? E dá pra você conhecer pessoas novas também O aplicativo tem a função conhecer, onde você pode escolher se quer match por voz ou por texto Eu vou escolher aqui que quero match por voz E aí vai aparecer alguém pra conversar com você com os mesmos gostos que o seu Tá ouvindo aí, mano? E aí, mano, beleza? Só de boa? Só de boa? Só de boa Sim, sim Aí, caralho, você está vendo aqui, signo câncer Mesmo signo que o meu aí Tem canal no YouTube? Tem, tem, mano Também tenho, cara Tem, quantos inscritos? 540 mil Boa Serião? Serião Nossa, aí sim Eu tenho só 17 É nóis Até canal de gamer O nome, o nome Px aí Eu vou só lá atrás pra titar É H-O-P-E-E-R-P-Z Beleza O link do Project Z vai estar embaixo na descrição Vai lá, corre lá, baixa lá E coloca meu código lá na hora de fazer o cadastro pra me ajudar Que é o Wilton, beleza? Entra lá no meu grupo Eu estou te esperando lá pra gente bater um papo, hein? Vamos ver o primeiro aqui o que é Um trevo de quatro folhas, velho Você viu lá a probabilidade de encontrar aquilo quanto é, né? Eu nunca encontrei um negócio desse, mano Um trevo de quatro folhas Diz que eu encontrei isso Tem sorte, né? Nos desenhos animais é assim Pica-pau Deixa eu ver outro desenho Não sei, mas tudo Quando encontrava um trevo de quatro folhas É porque significava sorte Eu nunca encontrei Se você encontrou, comenta aí embaixo O que é isso? Ah, mano O local onde foi inspirado, né? Pra fazer o filme da Moana lá, velho Que louco, velho Que louco O que é isso aí? Caramba, irmão Ó os porcos Na verdade isso aqui não é porco, não Isso aqui é praga dos fazendeiros, né, velho? Isso aí destrói a plantação Você tem ideia? Tem lei pra liberar a caça desses bichos aí, velho Mano, o que é isso, velho? Os caras capturaram Eu já vi esse negócio em algum lugar, velho Só que não fala o que é, tá ligado? Os caras... Você vê aqui, eles capturaram Ó, lá, lá Ó, lá É um pântano, tá ligado? Não sei, velho Quem souber quem é isso aí Comenta aí embaixo O que é isso? O que é isso aí? Rádia Burunga, Cacatua, Rádia Dalai, Zinspeak, Burunga, Cata... É, Yang, não sei o que Peste lá Só sei que é raro de se encontrar, né, velho? Caramba, é uma Cacatua preta, mano Com os detalhes vermelhos aqui, pô Deve ser raro mesmo encontrar isso aí, mano Não encontrei Não encontrei, bro Não encontrei Não encontrei Não encontrei Não encontrei Não encontrei Não encontrei, bro Não encontrei Não encontrei Caramba, mano É o Nissan Silver S15 Caralho, isso aí Que é difícil de encontrar, hein, irmão Não encontrei Não encontrei, bro Não encontrei Não encontrei Caramba Caramba Mano, que celular é esse, irmão? É só lá uma câmera É uma câmera Não é possível que é um celular Você viu, velho? Dá pra ver os detalhes todinho da lua, velho Deu pra ver até o porto do satélite lá, ó Se liga Caramba, velho Ó Meu irmão O meu J2 Prime da Samsung faz isso aí, tá? Caramba A gangue do caramelo, velho Andando tudo sincronizadinho ali, velho Você viu? É o trio caramelado Vamos ver de novo, velho Muito bom isso aqui Olha só Ó A sincronia De milhões Caramba, meu irmão É Dudu e Edu Que pássaro é esse, mano? Samoga, salina, não sei o que lá Deve ser outro pássaro raro de se encontrar Tá, o que é aquilo, mano? Vai, tá O que é aquilo, velho? Não, não é possível Um dragão de Komodo Um dragão de Komodo na rua Assim, desse jeito, velho Vocês não sabem Esse bicho tem um veneno mais poderoso do mundo, velho Como é que esse bicho tá solto na rua aí? Tá, é mais uma daquelas plantinhas? É Cara, eu queria saber Por que essa bunga Ou um dumbara É tão rara, velho Vai ver Eu já vi isso aí E nem me liguei, tá ligado? Tá, o que é isso? Ah, o cabelo Ai, cara Que agonia da desgra... Meu irmão Olha aqui, velho Arrupiei aqui Sem brincadeira, velho Eu pensando que era uma ruma de cabelo, velho Desgraça de aranha, velho Um filhote de aranha Vai te arrombar até doido Tá, o que é isso? Google Maps Deve ser interessante Vamos ver o que é Ah, o bagulho do Free Fire Bota aí de novo Bota aí de novo Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se é mesmo Vamos ver, vamos ver Ó, esse é o negócio real Vamos ver agora O do Free Fire Vamos ver É, eu não sei se é não Mas quem joga Free Fire Aí pode saber Quer ver? Vai dar susto, mano Já tá com medo É aquilo, mano Não mostra Os caras não mostram Deve ser tão difícil De achar isso aí Que eu não vi nada Ah, ok Nota de dois real ali Deixa eu ver Ah, mano Se liga Os números aqui Tá na sequência 7, 7, 0, 3, 1, 3, 23 E aqui tá vindo Caramba, velho O cara achar duas notas Você tá doido Isso aí é raro Isso acontecer, viu Eu encontrei Eu encontrei, bro Eu encontrei Eu encontrei Ah lá, mano Essas plantinhas de novo, velho Agora eu tirei a prova Que isso não é raro nada, velho Todo mundo tá encontrando Tá ligado? Todo mundo coloca Não é raro, não Eu encontrei Tá ok Caramba, o céu de duas cores, mano Ô louco Céu de duas cores Com probabilidade, ó É Naruto e Sasuke Tá ok Não vai me dizer Que é mais uma Daquelas plantinhas Lagosta azul Pro probabilidade Caramba, velho Uma lagosta azul Nunca vi, velho Na vida Tá tocando Não, tocando é fácil de encontrar, né, mano Tocano no Estados Unidos Ah, entendi Tocano viajou, hein, mano Foi pros Estados Unidos, velho Deve ter usado lá Aquele 1, 2, 3 milhas Eu encontrei Eu encontrei, bro Eu encontrei Eu encontrei Acuíri Man, que porquê É essa, velho 3 sols Não, sungal Gold Pro probabilidade Nunca vi isso aí Eu encontrei Eu encontrei Tá isso Passarinhozinho Eu encontrei Opa, Eurasiática Caramba, velho Nunca vi também Tem várias espécies De passarinho Que eu nunca vi Na minha vida E também são difíceis De encontrar, né, velho Pra você ver Como o mundo é maluco Eu encontrei Eu encontrei, bro Eu encontrei É uma aurora boreal, velho E aquilo Legendary nuvem É uma nuvem arco-íris, velho Que louco, velho Eu nunca nem vi Uma dessa daí Eu encontrei Eu encontrei, bro Eu encontrei Eu encontrei O que é isso aí? O que é isso aí? SCP-096, cara Eu encontrei Eu encontrei, bro Eu encontrei O cachorro-lagarta Lagarta, cachorrinho Caramba Eu pensei que fosse o Floquinho Ó, mais um pássaro, mano Tô vendo São Tem vários pássaros raros Caramba, velho Muito doido Você viu o bigode dele aqui, ó Esse é um lagarto, né Ô, louco, velho Bichão louco isso aí, velho É um dragão Muito louco esse bicho, velho Já tinha visto em alguns documentários Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe o que fazer Deixa aí dicas de vídeos aí Pra eu trazer aqui no canal Então é isso Muito obrigado por ter assistido Se gostou, deixa o likeão E é nóis Falou e Fui 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 Obrigado.